Você já participou de alguma entrevista e não teve retorno algum? Pois bem, a gente poderia perder aqui horas e horas culpando as empresas e até acabar dizendo que a empresa contratou o sobrinho de alguém para a vaga. Mas é interessante pensar que se isso tem acontecido com frequência, é muito provável que você tenha a responsabilidade em não avançar no processo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre os erros mais comuns que reprovam os candidatos na entrevista de emprego. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Andresa Moraes, eu sou psicóloga e aqui no Trevo Blog eu falo sobre recolocação profissional e saúde mental. E não dá bobeira não, já se inscreve aqui no nosso canal para não perder nenhum conteúdo que vai aumentar muito as suas chances de conseguir aquele emprego dos sonhos. E deixe sua curtida se caso esse conteúdo for relevante para ti. Sem mais delongas, bora para o vídeo! Fala pessoal, Leandro do Trevo por aqui e não pula esse vídeo porque ele pode mudar a sua vida. Se você está se cadastrando para uma infinidade de vagas, mandando currículo para todos os lugares e não está sendo chamado para nenhuma entrevista, Provavelmente você não sabe o que significa algoritimização curricular ou algoritimização de LinkedIn. Entenda o seguinte, atualmente não é mais uma pessoa que está lá fazendo a triagem de currículo e as fases iniciais de um processo seletivo. Quem faz isso é um robô, uma inteligência artificial que decide se você vai avançar naquele processo ou não. Então se o seu currículo ou o seu LinkedIn não conversam com essa inteligência artificial, você não vai ser chamado para entrevistas. O Trevo Blog construiu dois métodos, LinkedIn e currículo algoritimizado e eu deixei os links para esses conteúdos aqui na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. E se você utilizar o cupom que eu vou deixar aqui em cima, você ainda vai conseguir 20% de desconto de um valor muito baixo e isso realmente vai aumentar as suas chances de conseguir um emprego. Agora, se você quer acreditar nisso ou não, é uma escolha sua. Eu te vejo do outro lado. Olha só, se você chegou no momento da entrevista, significa que você vai conseguir mostrar quem você realmente é. E a parte mais difícil você já conseguiu, que era ser chamado para essa entrevista. Então agora, depende única e exclusivamente de você. E a gente até acaba criando falsas percepções de que as empresas só chamam as famosas cartas marcadas. Mas confie em mim, isso não é verdade. A maioria das empresas são sérias e se te chamaram para uma entrevista, você tem real chances de conseguir aquela vaga. Mas agora tem uma parte muito importante. A entrevista é determinante num processo seletivo. E se você cometer os erros que eu vou listar a seguir, as suas chances vão por água abaixo. Pior erro que você pode cometer em entrevista de emprego. Há estudos que evidenciam que os entrevistadores veem isso como sinal de falta de comprometimento. Por isso, pesquise sobre a empresa e posição. Além também de se preparar para aquelas perguntas comuns que sempre tem em entrevistas de emprego. Inclusive, eu vou deixar aqui no cardzinho um vídeo que eu e o Leandro fizemos sobre as seis perguntas mais frequentes em entrevistas de emprego. Dá uma conferida que vai te ajudar para essa preparação. Além disso, pesquise sobre a empresa em sites, redes sociais, notícias. Entenda quais são os seus valores. E também veja se isso está alinhado aos seus princípios de vida e objetivos. Se a resposta para a pergunta por que eu quero trabalhar nessa empresa vier, eu imagino que você vai estar engajado já para ir para essa entrevista de emprego. Mas lembre-se, não seja um robozinho. Não vá com falas decoradas. Seja você mesmo. Responda com base no que você pesquisou, mas sendo você. A pontualidade é indicativo de responsabilidade e respeito. Por isso que chegar atrasado no dia da entrevista demonstra total desinteresse. Por isso, organize-se. Planeje sua rota e horário com antecedência para chegar na entrevista de emprego 15 minutos antes. E se caso algum imprevisto acontecer, comunique seu atraso de imediato. Com a pandemia, muitas entrevistas passaram a ser de forma digital, pelo Google Meet, Zoom. E daí tu deve estar se questionando. Bom, deve ter acabado total com os atrasos. Não, minha gente. Os índices ainda são altíssimos de atraso para as entrevistas, mesmo no meio digital. Então, da mesma forma que você precisa fazer essa organização pensando em rota, horário que vai precisar sair de casa, você vai precisar fazer essa organização para a entrevista mesmo da maneira digital. Teste se a tua internet está funcionando. Veja se você tem a plataforma por onde vai ser a entrevista. Arrume o seu ambiente. Esteja preparado 15, 20 minutos antes para entrar na plataforma e fazer a entrevista para não ter nenhum problema. Porque, da mesma forma que vai ser em casa, você tem que ter o comprometimento com o horário. E talvez um plus ainda, né? Porque a gente está dentro de casa, não se espera que vai acontecer alguma coisa. É claro que imprevistos acontecem, mas a gente pode conseguir fazer essa organização e isso soar de uma maneira mais leve, mais tranquila, para não haver nenhum tipo de atraso. E claro que, às vezes, num dia de uma entrevista muito importante, a gente pode ficar um pouquinho ansioso e a ansiedade nos dificulta nesse momento. Então, a organização vai ser fundamental para te não cometer esse tipo de erro. Você já teve dificuldade em se expressar em alguma entrevista de emprego? Ou simplesmente deu aquele branco, travou e não sabia o que falar? Então, gente, a comunicação é peça-chave. Porque é através dela que o recrutador vai entender muita coisa. Como? Vai ter a primeira impressão tua, vai entender a tua história, a tua personalidade, como que tu resolve conflitos, o teu pensamento crítico. Então, é de extrema importância uma comunicação clara. Por isso, eu dividi em subtópicos para a gente entender quais são os erros da má comunicação. Até porque, uma das principais soft skills que as empresas buscam atualmente é a comunicação. Então, vamos entender alguns pontos para vocês conseguirem aprimorar a sua comunicação e conseguir aquela vaga que tanto deseja. Respostas prontas. Um erro gigantesco. Que pode te dar uma segurança num primeiro momento de achar que vai estar tudo sob controle. entretanto, te atrapalha muito. Por quê? No momento da entrevista, é onde o recrutador vai conseguir entender o teu diferencial, entender quem realmente tu é, entender quais são as tuas diferenças com outros candidatos. Então, imagina se todo mundo chega respondendo a mesma coisa. Como que esse recrutador vai entender qual é a pessoa mais adequada para aquela vaga? A grande sacada das entrevistas é entender que não tem uma resposta pronta. E sim, que você precisa ser você mesmo com a sua história, com as suas experiências. Até porque as empresas buscam cada vez mais a diversidade dos indivíduos. E outra coisa, quando você está usando uma resposta ensaiada, você não está mostrando quem você realmente é. Ou seja, como que vai ser depois que você já estiver dentro dessa empresa? não vai conseguir agir dessa maneira que você se portou lá dentro da entrevista. E além do mais, por ser um script, um roteiro decorado, isso não vai sair de forma natural. Até porque você vai ficar nervoso em errar alguma coisa, não é algo que realmente é do seu jeito falar. Então, seja natural, seja você mesmo, que isso aumenta as chances gigantescamente. E além do mais, lembre-se, as pessoas que trabalham no RH, os recrutadores, são especialistas nessa área. Então, é muito fácil para eles perceber que você está ensaiado, que você está mentindo, que você está escondendo alguma coisa. Então, novamente, seja o que? Você. Única e exclusivamente. Um outro erro muito comum é ser redundante ou não responder o que foi perguntado. É importante salientar que cada pergunta feita em um processo seletivo tem um objetivo. Pode ser que, para você, não fique claro qual é esse objetivo, mas cada pergunta responde uma necessidade da empresa. por isso, em primeiro lugar, se você ficar dificultando a resposta, pode parecer que você não quer responder ou talvez que está enfeitando a resposta, querendo falar com palavras difíceis. Ou, em segundo lugar, que também é ruim, pode parecer que você não tem poder de síntese, ou seja, que tem dificuldade de responder em poucas palavras. Por exemplo, imagina depois de aceito na vaga, você vai para uma reunião e todo mundo quer falar e discorrer sobre o assunto e não se chega a conclusão nenhuma porque isso demora horas e horas. Então, é importante que você vá direto ao ponto e responda o que está sendo perguntado. Porque, além do entrevistador estar querendo te conhecer e entender as suas experiências, ele está te avaliando para além disso, para ver como é que você vai se encaixar na equipe, na hierarquia, no ambiente de trabalho. Ou seja, o RH, ao questionar, está traçando um perfil que quer entender se você vai se encaixar nessa empresa. Então, responda de forma sucinta porque o RH não pode ficar sem resposta como lá no seu ambiente de trabalho quando algo for pedido você não tem como deixar de responder. Você precisa ter uma solução para aquilo. entre os erros fatais de entrevista de emprego sem sombra de dúvidas mentir é um deles. E há dois cenários possíveis. O primeiro que o recrutador vai perceber e te eliminar de pronto do processo seletivo ou você vai passar para a próxima fase. Só que como dizem o meu pai sempre me dizia isso mentira tem perna curta. Então, em algum momento com certeza a sua mentira vai ser desvendada e você vai perder a oportunidade de um trabalho de uma vaga que você gostaria muito. Então, não minta seja claro e verdadeiro. O ambiente profissional exige uma postura diferente que a gente tem na nossa vida pessoal. Por isso, cuide a forma que você vai se expressar. Evite gírias e palavrões na hora da entrevista. até porque isso pode manchar a sua imagem e também ser decisivo na hora da empresa escolher quem vai ser o candidato que vai preencher a vaga. Muitas entrevistas pedem uma apresentação pessoal. Ou seja, que você fale sobre as suas experiências, conquistas e características pessoais. Se você chega na entrevista sem saber ao certo que falar sobre si mesmo pode demonstrar despreparo e até mesmo que você não sabe quais são os seus objetivos profissionais. Por isso, é de extrema importância que você se prepare antes da entrevista para saber o que você quer compartilhar de você mesmo sobre as suas experiências nesse momento da entrevista. Quais são os fatos mais importantes que a empresa precisa saber da sua carreira, realmente quais foram as suas conquistas. é muito gratificante que você consiga falar sobre isso para o recrutador entender qual foi o seu percurso de carreira. Se você não tem clareza sobre si mesmo, eu te sugiro entrar num site que eu conheci há pouco tempo. Lá tem uma jornada. O site se chama Lifestyle. Lá você vai responder algumas perguntinhas e o site vai traçar um perfil pessoal de qual é o seu diferencial, quais são as suas informações importantes para levar para a entrevista de emprego. O objetivo do site é entender qual é o seu estilo de trabalho e dar aquele match com as empresas. Ou seja, entender quais são seus valores, entender quais são os valores da empresa e casar realmente para te sair da cilada de entrar em empresas que não tem nada a ver contigo. Não prestar atenção nas perguntas. Me responda, por que ir numa entrevista de emprego se não vai prestar atenção nas perguntas? Falta de atenção é considerado como total falta de interesse. E daí, a empresa se questiona. Se a pessoa não está interessada na hora da entrevista do processo seletivo, que dirá depois? Então, a linguagem corporal nesse momento da entrevista vai ser de extrema importância também. Não só enquanto você está falando, mas enquanto a pessoa, o recrutador, estiver falando, olhe nos olhos, concorde com a cabeça. Vá visualizando os seus comentários enquanto a pessoa fala mentalmente, porque quando for a sua vez de responder, vai ficar muito mais fácil, porque você está prestando atenção, você está engajado com o que está acontecendo nesse momento. Isso vai te ajudar e muito, porque você vai estar conectado com aquilo ali. Vai ser, talvez, muito mais difícil de você não saber o que responder, porque é uma conversa. A gente tem que lembrar disso. A entrevista não é nada mais, nada menos do que uma conexão, uma conversa, uma relação interpessoal. Então, estando conectado, vai ficar assim, mil anos de luz mais fácil de você responder tudo sendo você mesmo. E o último erro que é recorrente em entrevista de emprego é um tanto delicado, porque a gente não quer diminuir a singularidade de nenhum indivíduo, mas temos erros recorrentes devido a vestimentas na hora da entrevista de emprego. É certo que atualmente as empresas caminham para uma cultura de trabalho mais informal, o que inclui as vestimentas. Apesar dessa abertura, há mínimos que sempre devem ser respeitados. Por exemplo, ninguém vai em uma entrevista de chinelo a vaianas. Concorda, né? Especialistas comprovam que hoje em dia já muitas funções é aceitável e de forma mais casual para entrevista de emprego, como por exemplo uma calça jeans. Esses especialistas também sugerem que você pesquise nas redes sociais como que as pessoas se vestem no dia a dia do trabalho. Para isso fica muito mais fácil de você entender que roupa colocar para ir na entrevista. E é claro que do mesmo jeito que roupas casuais já podem ser usadas, o extremo oposto deve ser cuidado também. Você não vai de terno e gravata numa empresa que é totalmente casual. E esses foram os erros que são mais cometidos em entrevistas de emprego. E a gente aqui do Trevo Blog sabe o quanto é desafiador e pode ser até longo um processo seletivo. Então a gente espera que esse vídeo possa ter te dado um direcionamento para possíveis erros que tu está praticando nessas entrevistas e às vezes nem percebe porque é sempre o momento de aprender e se aprimorar. E estamos aqui para te ajudar nessa jornada de conseguir a tão sonhada vaga. Se fez sentido para ti esse vídeo, não deixe de curtir e deixe aqui no comentário que outro tipo de erro você pode estar cometendo nessas entrevistas e precisa da nossa ajuda. Um beijo e muito obrigado por assistir até aqui. Até a próxima!